hello hello pessoal o Trevor aqui e um videozinho extra aqui que apareceu agora foi lançado oficialmente a terceira temporada vocês podem ver aí eu ainda não joguei nenhuma mas me deixa tonto diferente do primitivo a luta ok a gente vê que é a mesma coisa né e igual atlântida né faz normal você custa 3 ganha 3 ancorazinha moeda de 3 moedazinha do e varrala né sei lá e 5 no modo difícil o custo aqui é 6 a mesma coisa lá de de atlântida são 32 província meu amigo muita coisa viu muita coisa e vamos para a parte boa que a parte boa são os heróis né porra muito herói bom cara esse esse herói aqui velho finry olha só cara tem muito herói bom tem muito herói bom eu vou fazer aqui 5 convocações eu comprei aqui a promoção não aguentei sou putinha mesmo comprei foda-se e as taxas de aparição aqui ó a temporada 51 por cento 14 por épico e um por cento lendário e o lendário em destaque ao fenry 0,3 por cento isso é uma sacanagem muito grande cara isso é uma sacanagem muito grande enfim eu gastei 28 reais aqui no total bora ver o que é que eu vou pegar aqui vai ser de 1 em 1 né vamos lá vamos lá primeiro as moedas caralho eu não acredito não cara você tira o herói da primeira temporada cara tá impressionante ó vamos lá ah meu deus nordri três estrelas só que vai aparecer três estrelas é só que vai aparecer vamos lá que vazia esse aqui até convoco ajudante abelha para cada aliado ajudante abelha herda 15% de perfeita de ataque do invocador cada ataque de ajudante de abelha dá ao alvo seguinte fase de status o alvo recebe 12 por cento de dano de veneno por dois turnos o alvo não pode receber novos ajudantes por quatro turnos muito específico muito específico muito específico valeu vamos pro próximo aqui ao rendão rendão ahhh um quatro estrelas boa boa recupera 30% da vida do invocador e aliados próximos invocadores e aliados próximos são imunes a novas desativações de reforços por três turnos isso aqui é muito bom invocadores e aliados próximos ganham 60% de defesa e contabilidade por três turnos isso aqui é muito bom invocadores e aliados próximos ganham 60% de defesa e contabilidade por três turnos elas próximos ganham 60% de geração de mana ok é pra fazer só mais uma que bosta hein que bosta hein que bosta hein a ciência assim que estrela meu deus névoa boa é dois heróis quatro estrelas causa 60 essa aqui a habilidade dela tá tá nefada aqui por aqui vamos ver como é que ela é aqui normal aqui ó causa 175 de dano ao alvo e os inimigos próximos o alvo e os inimigos próximos são imunes a novos reforços por três turnos o alvo e os inimigos próximos ganham menos de 400% de defesa contabilidade espécie por três turnos isso aqui é interessante pra titã né o alvo e os inimigos próximos ganham menos de 64% de geração de mana por três turnos ok vou ver aí o que acontece aí depois talvez eu talvez eu faça uma compra aí pra fazer uma convocação vezes 10 então isso aí até que foi marromeno né dois heróis quatro estrelas da nova temporada e dois três cheiro da segunda já vão ser upados com toda certeza eu tô terminando aqui de upar o meu o meu o meu o meu o meu o meu depois que eu fizer isso com certeza com certeza com certeza viram vocês vou definir sua ordem de quem é que vai receber a atenção devida muito bem o homem não o homem vai virar comida então é isso aí pessoal espero que tenham gostado se gostou então curtir aí e digam aí o que que vocês pegaram e então é isso até a próxima tchau